Bem-vindo ao Academia Furacão! Que tal ouvir e ver o gol de Alex Santana, contra o Curitiba, narrado por uma rádio paranaense? Antes, te peço que dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá! O Brunegos! Alex Santana! Alex Marca! Ele marca para o Furacão! Saída errada da pós-de-bola pela direita! Bobeira defensiva, toma lá atrás da bola, retaguarda! E sai o errado! Tony Anderson perde, cai, lance limpo! Alex Santana agradece o presente! Da meia calça, entrou na área! Outro meio! Meteu no campo esquerdo! Tira de Gabriel! Estufa as redes do Curitiba! Alex Santana! Alex Santana entra e resolve! Volve para o Furacão na marca de 44! De novo o jogo decidido no apagar nas luzes finalzinho! Alex Santana na bobeira! Coxa branca na saída, Alex Santana marca! Faz ferver o Caldeirão! Escreve no placar do Atletiba! Atleta e ponto! Furacão! Coritiba! Coritiba! Zero! E nessa o goleiro Gabriel Vasconcelos tentou, se esforçou, mas não viu nada! Você viu tudo, João Guilherme! Eu vi o lançamento da defensiva atleticana para dentro da grande área! O Romulo perdeu no primeiro momento para o Matheus Alexandre que afastou de cabeça! No corpo Alex Santana ganhou! Ajeitou para a perna direita e bateu colocado com o GPS na rede da Buenos Aires! E aí, faz história! O quanto vale entrar para a história? Alex Santana fez! Tirou a camisa! E aí um cartão amarelo tomado! Mas já vira um herói de Atletiba! Alex Santana! Um golaço no canto! Sem chances para o goleiro Gabriel! Furacão abre o placar! Alex Santana, camisa 80! Bota a bola na rede! E faz Atlético 1x0 na Arena Irapitã! É, o jogo esquentou no final, confusão com o Aleph Manga e aí desatenção do Curitiba! Obrigado por assistir, espero que tenha gostado! Mais uma vez peço que dê um like no vídeo e se inscreva no canal! Até a próxima!